Fala meus amigos e minhas amigas, vamos conversar aqui sobre uma pergunta que eu recebo demais, demais no meu Instagram, que é em relação a sedação para cardioversão elétrica. Tiagão, como é que eu faço a sedação para cardioversão elétrica? Então, um paciente ali com um ataque cardíaco supraventricular, que eu tenho que cardioverter, enfim, qualquer situação que você precisa chocar o paciente. Lembrando que é cardioversão, o paciente tem pulso, ele está acordado, está consciente e aí você precisa fazer uma sedação na maioria das vezes, porque o paciente provavelmente estará estável. A gente vai falar também, se o paciente estiver instável, o que é que você deve fazer, quais são as opções que você tem para fazer essa cardioversão. Então, se você acha interessante esse tipo de conteúdo, já se inscreve no nosso canal, todos os dias às 20 horas nós temos vídeos em relação a isso. E aí meus amigos e minhas amigas laringoscopistas, vocês têm uma série de opções para fazer essa sedação. Falar sobre sedação é falar sobre particularidades pessoais, escolhas pessoais e simplicidade também, tá? Você pode fazer uma sedação com cetamina, você pode fazer uma sedação com cetamina e propofol, você pode fazer com pré-sedex, que é a dexmedetomidina. Eu até estava conversando com um colega no Instagram, ele perguntou, né, Tiagão, porque você não gosta do etofol, que é a combinação de duas medicações, porque é mais estável e o próprio up-to-date, ele fala a favor do etofol, né? Então, pessoal, o que eu escolho como sedação sempre é o caminho mais simples, o caminho mais prático, algo que você não tenha muito ali que ficar elaborando com relação à sedação. Não precisa ser nada ultra elaborado, não tem que ser uma ciência maior do universo. Quanto mais simples, mais direto ao ponto e fácil for, melhor, tá? Mais fácil para você, menos problemas, menos intercorrências, menos variáveis que você tem. Em primeiro lugar, a gente vai conversar sobre a sedação feita para uma cardioversão que o paciente está estável. Ele não está chocado, ele não está com dispineia, não está com uma angina. Ele está estável e aí você fez a adenosina, digamos assim, e não deu certo. Vamos ter que fazer uma cardioversão elétrica com o paciente estável. Primeiro lugar de tudo, suplementação de oxigênio. É fundamental que você disponibilize ali um oxigênio 2 litros por minuto, 3 litros por minuto, ou uma máscara com bolsa não-rinolante a 15 litros por minuto, para você dar ali saturação para o paciente, para você dar hiperóxia, porque ele vai rebaixar um pouquinho, ele vai diminuir a frequência respiratória dele. Isso vai ser bem benéfico para ele, tá? Segundo lugar, segundo ponto de uma sedação. O paciente, quando se submete a uma sedação dessa para a cardioversão, ele precisa estar de jejum, meus amigos e minhas amigas, entre 6 a 8 horas de jejum, porque você vai rebaixar o nível da consciência dele. E se ele estiver com o estômago cheio, você pode precipitar uma broncoaspiração. Então, na situação ideal do paciente estável, ele consegue aguentar, a gente vai esperar o tempo do jejum. Pergunta para o paciente o que é que ele se alimentou e que horas que ele se alimentou. E aí você faz o cálculo para dar os 6 a 8 horas de jejum, certo? Se ele se alimentou com algo muito gorduroso, pão com manteiga, alguma carne gordurosa, a gente tende a dar as 8 horas de jejum. E se ele se alimentou com algo que não tenha muita gordura, um macarrão, um arroz, uma carne magra, um suco, tudo que não tem tanta gordura assim, a gente tende a dar 6 horas de jejum, certo? Para alimentos sólidos. E aí você inicia a sua sedação. Considerando que o paciente já está monitorizado, que ele está com a suplementação de oxigênio, que ele está com o jejum ok, protegido, a medicação, a combinação, na verdade, que eu escolho para fazer esses tipos de procedimento, e eu vou trazer aqui para esse nosso vídeo, se você é emergencista, intensivista, que trabalha no SAMU, é o fentanil mais o midazolam. E eu vou racionalizar essa escolha, tá? Fentanil nada mais é do que um opioide, um dos mais fortes aí, um dos opioides mais fortes que existem. E aí, a função do fentanil, nesse caso, é promover a analgesia do paciente, porque ele vai receber um choque, e ele também vai atuar como potencializador do efeito do midazolam. Muito importante, você não precisa passar da dose de 1 ml de fentanil. São 50 microgramas. 50 microgramas está excelente, vai dar uma analgesia muito interessante, e você vai evitar ter hipopneia ou até apneia. Eu vejo muitos colegas aí pecando, fazendo 2, 3, 4 ml de fentanil para um paciente ali que vai ser cardiovertido. E isso causa apneia, isso causa hipopneia. E ali, frente a uma situação de sedação, você acaba criando uma hiatrogenia. Você acaba se complicando e tendo muito mais problema por um efeito da medicação que você fez numa dose exagerada. Então, se você quiser ir de maneira segura, 50 microgramas de fentanil, a gente vai colocar a ampola na tela aí, vou pedir para o editor colocar a ampola do fentanil. Cada ml tem 50 microgramas. 1 ml está excelente. Faz 1 ml em bolos puro mesmo, não tem problema. Você avisa o paciente que ele vai sentir ali uma leve tontura, às vezes acontece, mas ele vai continuar respirando, ele vai continuar com a frequência respiratória dele, ele não vai rebaixar, tá? Espera aí mais ou menos uns 2 minutos, e em seguida, você vai entrar com o midazolam. Nessa hora do hipnótico, você tem várias opções, meus amigos e minhas amigas laringoscopistas. Você pode usar o Propofol, você pode usar o midazolam, você pode usar o etomidato em dose única, você pode usar diazepam, você pode usar pré-sedex em infusão contínua, mas como eu falei, eu vou pelo caminho mais simples. Se você está em um cenário de emergência, se você está em um cenário de UTI, que você tem poucas pessoas lhe ajudando, você quer que o paciente fique mais na sua mão, que ele corra menos risco de rebaixamento, a gente vai escolher o midazolam, que é uma indicação muito segura, se for feita dessa maneira, que eu vou falar para você aqui agora, de uma forma bem inteligente, tá? Uma forma inteligente de fazer o midazolam. Qual que é o maior erro aí dos colegas quando vão fazer a sedação para a cardioversão? Eles querem fazer a dose já para deixar o paciente sedado de uma vez. Então, digamos, você calcula ali para o paciente, ah não, para esse paciente aqui, eu acho que 10 miligramas de midazolam vai deixar ele sedado. Vou pedir para o editor colocar aí a nossa ampola no midazolam. Você vai ver que essa ampola é uma ampola de 3 ml. E a cada ml tem 5 miligramas de midazolam. Então, se você quisesse fazer uma dose aí de 10 miligramas, seriam 2 ml. Mas isso não é interessante, certo, pessoal? Por que não é interessante? Porque você está fazendo uma dose que você julgou que seria a dose necessária, só que pode ser muito além do que o paciente precisa para chegar ali numa sedação moderada profunda. Então, qual que é a grande sacada que eu trago nesse vídeo aqui para esse tipo de paciente? Pega aí 2 ml desse midazolam, que são esses 10 miligramas que a gente falou, e dilui com mais 8 ml de soro fisiológico ou ringuelactato. De tal forma que a cada ml você tem 1 miligrama de midazolam. E aí, no lugar de tentar acertar a dose exata que o paciente precisa, de uma vez inteira, que é muito mais fácil você errar para mais, e aí o paciente vai ter obstrução da viéria superior, vai começar a desaturar, você vai ter que ir lá liberar a viéria dele. Se você fizer a dose cheia de uma vez, isso vai acontecer muito provavelmente. Mas a grande sacada, o grande pulo do gato, é você fazer doses pequenas, sempre errando para menos, e aí vai chegar uma hora que você vai chegar na sua sedação. Você vai chegar no nível de sedação que você quer. Então, revisando 1 ml de fentanil, fazemos esse 1 ml de fentanil, esperamos ali 2 minutos, conversamos com o paciente, perguntamos se está tudo bem. Beleza, depois de 2 minutos, 2 miligramas de midazolam. E aí você faz esses 2 miligramas de midazolam e começa a observar o paciente. Você vai ver o que vai acontecer com ele depois de 2, 3 minutos. Pode ser que ele continue acordado e conversando com você. O que é que você vai fazer? Mais 2 miligramas de midazolam, que são 2 ml daquela solução que a gente conversou aqui, de 10 ml, que a gente diluiu. E aí você espera mais um pouco e vê o que vai acontecer. Vai chegar uma hora que o paciente vai fechar o olho e ele vai parar de conversar. E aí você chega nele, toca no corpo dele, no ombro dele e pergunta Seu fulano, o senhor está bem? Ele vai abrir o olho e vai falar Opa, sim doutor, estou bem, está tudo bem. Está numa sedação leve. O que é que a gente vai fazer agora? Mais 2 miligramas de midazolam. E aí você vai esperar um pouco e vai ver o que é que vai acontecer com o paciente. Agora ele vai fechar o olho, vai cair um pouquinho a saturação ali de 98% para 96%, 95%. E aí você toca nele, Seu fulano, o senhor está me escutando? E ele não responde. Opa, chegou num grau ideal de sedação. Estamos numa boa sedação, numa sedação moderada. É quando você toca no paciente e ele responde ao toque, certo? E a sedação profunda é quando você toca no paciente e ele não responde ao toque. Você tem que fazer um estímulo mais vigoroso, até doloroso, aí ele vai responder a você. Depois disso, é anestesia geral. Então, para uma sedação de cardioversão, o ideal é que você esteja em uma sedação moderada, tá? Que você fala com o paciente, ele não responde, mas quando você toca nele, quando você chama ele, ele abre o olho e logo volta a dormir. Nesse ponto, você pode fazer o choque. Então, se você observar, é muito diferente você fazer 10 miligramas de midazolam de uma vez, os 2 ml daquela ampola que apareceu na tela aí, e você fazer esses mesmos 10 miligramas fracionados. 2, espera 2 minutos, mais 2, espera 2 minutos, mais 2, vai demorar mais? Vai demorar mais. Só que, você não terá obstrução na via aérea, você não vai passar por apuros, não vai passar por desespero e atrogenia. Às vezes você está querendo fazer a cardioversão e aí acaba tendo que entubar o paciente. Já recebi diversos relatos em relação a isso. O colega não tem experiência com sedação e acaba que ele faz uma dose exagerada e no lugar de fazer a cardioversão, ele parte para uma entubação orotraqueal, tem que ventilar o paciente. Só tragédia, né? Porque ele está fazendo algo que ele não estudou. Faltou capacitação, faltou treinamento, faltou inteligência em relação às escolhas da droga, à velocidade de infusão, enfim, é a grande sacada que eu trago nesse vídeo aqui, tá pessoal? Faça as medicações de uma forma lenta, progressiva, titulando de acordo com o paciente, porque você está conhecendo ele agora. Você está descobrindo o corpo do seu paciente. Essa é a sedação que eu escolheria para fazer num cenário de emergência, de UTI, para uma cardioversão elétrica no paciente estável. E aí você me pergunta, Tiagão, e aí no paciente instável, que ele está com angina, ele está hipotenso, ele está com aqueles sinais de perfusão cerebral, não está com a consciência tão adequada, porque ele está com a FA ali que está descompensando totalmente o quadro cardíaco dele. Então, meus amigos, nessa situação, nós precisamos ser muito mais rápidos. Você vai fazer uma sedação um pouco diferente, mais focada na analgesia, só que você tem que se preocupar também com as vias aéreas do paciente, com a oxigenação e de não rebaixar ele demais ao ponto de você ter uma intercorrência. Então, qual é a minha recomendação aqui em relação ao paciente instável? Se ele está instável, você vai suplementar oxigênio o mais rápido possível e a sedação que eu sugiro é de 2 ml de fentanil, certo? Dá 100 miligramas de fentanil. é uma dose bem interessante para dar essa analgesia. No máximo, 3 ml de fentanil, se é um paciente muito mais pesado, um paciente com mais de 100 quilos, mas na maioria dos pacientes, esses 2 ml de fentanil vai dar uma analgesia bem interessante para ele aguentar o choque ali que seja causado pela sua desfibrilação, desculpa, pela sua cardioversão elétrica, só que vai ser uma sedação mais rápida porque o paciente está instável. Como ele está instável, a gente vai evitar mais fazer os hipnóticos, o Propofol, o Midazolam, ou se você quiser fazer algo de hipnótico, será uma dose bem pequena, bem baixa, no máximo 1 ou 2 mg de Midazolam e aí você já faz o choque no paciente. Qual que é a lógica? Qual que é o grande racional no paciente instável? No paciente estável, a gente fez 1 ml de fentanil e a maior parte da sedação foi com o hipnótico. Já no paciente instável, no paciente chocado, a gente vai fazer um pouco mais de opioide, a gente vai fazer 2 ml de fentanil, como eu falei, 100 mg e bem menos do hipnótico. Às vezes você pode até nem fazer o hipnótico, você pode pular o Midazolam, pular o Propofol, porque são os hipnóticos que causam mais vasodilatação e descompensam mais o paciente. Então, se você quiser ser bem conservador, se você quiser ser, assim, super conservador, você vai fazer ali 2 ml de fentanil e no máximo 1 mg de Midazolam, que já vai ser suficiente para causar uma certa amnésia aí no paciente, tá? E aí você faz a sua cardioversão elétrica. Finalizou o procedimento? Reverteu a arritmia? Se o paciente estava instável, se o paciente estava estável? Mantenha o paciente monitorizado, mantenha o paciente com a suplementação de oxigênio, não deixe esse paciente sozinho, porque ele ainda está sob efeito de sedação, especialmente aquele paciente que você fez o Midazolam, que é uma medicação que vai durar 20, 30 minutos para sair do corpo dele. Ele vai ficar ali mais sonolento, ele vai ficar mais quieto lá no lugar dele. Muita atenção à posição da via aérea desse paciente, tá? O posicionamento da cabeça é importante que você mantém além de uma forma segura, porque ele está sob efeito residual de uma sedação. E aí vem uma grande pergunta que muitos colegas fazem também, é se você pode reverter esse Midazolam que ficou residual ali. E eu falo que pode sim, através do Flumazenil, você consegue fazer a reversão do Midazolam. A gente vai colocar uma foto aí do Flumazenil. Veja que a ampola tem 5ml, o Nalnexat está aí na tela. O que é que você pode fazer de uma forma inteligente, né? Existe uma possibilidade, a meia-vida do Flumazenil ela é menor do que a meia-vida do Midazolam, tá? E aí existe um risco teórico do paciente melhorar da sedação, de ele despertar e depois ele rebaixar de novo. isso acontece muito com intoxicação, tá pessoal? Mas eu deixo essa recomendação pra você fazer desses 5ml você pode fazer 3ml direto na veia do paciente em bolos e aí 2ml que sobrou do Flumazenil você coloca ali no sorinho de 100ml e deixa correndo em 20, 30 minutos. Vai ser bem necessário, vai ser bem equivalente pra você tirar essa chance do paciente rebaixar mais uma vez, tá? Meio com infusão contínua ali durante 20, 30 minutos pra ficar depurando o Midazolam que caso possa recircular alguma coisa assim. Fechado? Fica essa dica prática aí é uma dica bem interessante pra você acordar o paciente o mais rápido possível. Maravilha? Se você achou interessante os nossos vídeos, se você achou que esse vídeo foi legal, deixa o seu like, compartilha aí no seu grupo de médicos. Eu acho que fazer uma sedação é um atributo aí pra todo médico tem que saber fazer uma boa sedação pra cardioversão elétrica. Vejo muitos colegas cometendo erros em relação a fazer esse tipo de sedação, fazendo muita ciência, querendo inventar demais a roda, sendo que às vezes o caminho mais simples, o caminho mais fácil é melhor pra você, é melhor pra o paciente, não vai te dar intercorrências e você vai conseguir fazer a cardioversão ali sem problema nenhum, com o paciente seguro, com todos os cuidados que a gente precisa ter. Maravilha? Um grande abraço seu amigo Thiago e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!